Olá pessoal, vamos lá para a segunda mística, eu espero que vocês tenham tido uma semana muito boa, que vocês tenham superado meios, medos antigos, né, que vocês tenham encontrado um pouco de libertação em cada dia da semana passada e que venham mais esta semana. Três grupos como sempre, o primeiro é a Turmalina Rosa, o segundo vai ser... cadê meu dedo? O segundo é a Bornita e o terceiro é a Turmalina Negra. Então vamos lá. Ok, se você escolheu o grupo 1 da Turmalina Rosa, vamos ver como será a sua semana. É uma semana que eu sinto que algumas coisas vão ser por um tris, mas por um tris num sentido positivo, sabe, do tipo de, nossa, eu pensei que eu não fosse conseguir entrar nesse trem, tô entrando, pensei que eu fosse perder a inscrição de tal coisa e vai conseguir. Então tem um sentido muito de você não tá esperando que vai, que uma coisa seja possível e ela será, tá? Então mesmo que a semana seja muito corrida ou que você tenha alguns momentos de distração, eu sinto que você vai conseguir viver algumas coisas bastante especiais dessa forma, como se fosse um portal que se abre de uma maneira bastante única e quase que você pensa, nossa, não sei como eu consegui chegar aqui, não sei como eu consegui pegar este trem. Olha só, a energia da força, então com certeza essa força aqui, ela me passa muita paz, né? Toda carta da força, ela lembra a gente da importância da diplomacia, de acalmar aquilo que é feroz dentro de nós. Então, esse leão, aquele de olhos fechados, né? Então você vê que é uma fera que tá tão relaxada, né? Assim, olha, eu posso, se antes eu ficava me, eu ficava me defendendo, eu ficava sempre a flor da pele, né? Eu sei que tem algumas coisas, assim, que deixam a gente muito, muito a flor da pele, especialmente ao lidar com a comunicação, quando a gente não tá na presença. Às vezes na presença já é difícil se fazer entender, mas à distância, ou na internet, ou por texto, né? É um desafio enorme se fazer entender, então muitas vezes a gente lê um negócio que a pessoa falou de um jeito e a gente entende de outro e a gente já se arma. Então eu sinto que é uma semana que você vai conseguir relaxar um pouco esse lado mais feroz, que todos nós temos um pouco disso, né? As pessoas em menor ou maior escala, mas todos nós temos um certo limite. E acordar essa fera só é necessário em situações extremas de justiça e não numa violência física, né? Mas naquele sentido da agressividade que vem como fazer as coisas acontecerem, né? Bem aquela energia marciana. Então eu sinto que essa semana, talvez por ter confiado mais no universo, nas coisas, você vai ser bastante presenteado, assim, energeticamente, com pessoas defendendo você, pessoas querendo o seu bem, né? Sentindo também a sua energia, porque a gente reflete, dá pra sentir quando a gente tá bem, quando a gente não tá. Então mesmo estando em algumas situações por um triz, você vai conseguir coisas importantes essa semana. Olha que legal esse grupo, gente. Daí a gente tira esse valete de copas tão bonito, que eu acho que tem a ver com o que eu acabei de falar, sobre conseguir, conseguir, quando, é que às vezes faltam palavras, eu não sei se vocês têm essa percepção, às vezes tem algumas coisas que a gente sente, que não tem palavra exata pra isso, pra descrever, né? Eu tô sentindo um negócio que eu não sei definir, acho que é mais que isso, menos que aquilo. Eu tava tendo uma conversa com uma cliente minha, muito importante, sobre o que é amor, né? O que é, ah, amor e relacionamento, é mais fácil amar, mais fácil se relacionar. E aí depois, relendo, eu percebi que em alguns pontos a gente falava da mesma coisa, mas trocando os nomes. Enfim, algumas coisas realmente eram divergências de divisão sobre o que é amor e o que é relacionamento. Mas em outros momentos, a gente falava da mesma coisa, só que eu usando, por exemplo, o nome amor e ela usando o nome relacionamento, ou vice-versa. Então, é um desafio, acho que a comunicação é um desafio, mas o que aparece aqui, independente de qualquer questão, é um desafio pra nós, seres humanos, né? Porque pro nível espiritual, pro universo que, na minha opinião, tem uma matemática perfeita, né? Principalmente aqui no planeta Terra, que é de prova e expiação, acho que não tem nada que seja por acaso. Podem ter coisas que são imprevisíveis, que a gente realmente não previu porque nós tivemos escolhas específicas. Mas não deixa de ser por acaso, né? São consequências que foram, que aconteceram por conta de posturas específicas. Então, eu sinto que você vai receber coisas importantes, lógico. Talvez num sentido, eu não sinto tanto que seja o sentido material, né? Pode até ter o colateral ser algo material, mas o que tá por trás dessa coisa é um sentido de uma bênção, né? De uma bênção divina. A gente tem um 3 de ouros. Então, é uma semana também que, o que me traz um pouco daquilo que eu tava falando, tava vendo, do tipo, você pode pegar o bom de andando, no bom sentido do termo, né? É um, meio que tem lá um espaço seu, um ticket seu naquele lugar. E você vai fazer parte, mesmo que você se enrole pelo caminho, que você tenha alguns desvios aqui. Então, não se preocupe, né? Não deixe, não fique muito ansioso ou ansiosa se você pensar que algo não vai dar certo. Porque é como se tivesse assim, olha, esse lugar é seu. E aquela velha história daquela frase que todo mundo conhece, que todos nós conhecemos, que o que é nosso, né? Vem até nós, né? O que é seu, acha um caminho até você. A gente sabe disso. E é uma verdade. Então, só que acreditar nisso é muito difícil, né? E é algo que a gente tem que testar, gente. Não é fácil, porque é sempre aquele desafio entre... Tá, isso aqui tá muito difícil porque não é pra mim? Ou tá muito difícil que é pra eu testar a minha força de vontade? Pode ter um pouco disso essa semana. Mas, uma dica pra perceber aquilo que não é pra gente, é a energia colateral que fica no lugar, né? Ou o caráter injusto de uma certa situação. Então, se você fez o seu melhor e houve uma injustiça, a justiça ela vai acontecer, né? Se você... Agora, se a gente fez um negócio que não era tão bom e a gente insiste num ponto, vai ficar difícil porque tá falando, olha, não, sai daqui, não vai ser bom pra você. Então, acho que é um pouco... Isso pode ajudar um pouco na escolha, nessa escolha que a gente tá falando sobre... Continuar a insistir porque vale a pena o esforço ou desistir porque não é pra mim, né? E o que eu vejo é que tem algo que é pra você, que você pode até pensar, será que não é? Será que não é pra mim? Porque tá tudo dando errado, e aí? Tá, então pode até ter uma coisa aqui que você sinta que não é pra você, que você tenha essa falsa percepção. E aí, na verdade, não se preocupe em dar pausas, em falar assim, tá, por enquanto eu não quero nem... Não vou... Não vou... Não vou ter uma exaustão por conta disso. Eu vou com tranquilidade. Então, é uma semana que não se preocupe em pausar de verdade algumas coisas. Não entra numa loucura acelerada. Sem dúvida, é uma semana pra você não viver numa loucura acelerada. Aproveita o momento pra ter algumas pausas e falar assim, olha, eu não preciso me descabelar. Eu posso entregar o meu melhor dentro daquilo, dentro da minha disponibilidade. E aí, se eu estiver certa ou certa na minha percepção, isso não vai ser... Não vai ser tirado de mim, né? Pelo contrário, isso é meu, pertence a mim. O que mais? E a gente tem a torre. Então, é bem isso. Inclusive, assim, é uma semana pra, de fato, não se desesperar com algumas questões que são aparentes mesmo, medos que a gente... E é um tema que eu conversei muito mais pro fim da semana, sobre esse tema. Um tema que eu acho que acaba cometendo todo mundo nesse mundo contemporâneo, porque a gente tem uma urgência de fazer coisas, de ter coisas, de ser coisas. Estou falando de ser coisas porque títulos, né? O que você é? Eu sou advogada, né? Não sei, designer. A gente define o ser muito por uma profissão, né? Mas como definir também o ser? De qualquer forma, a questão é sobre não se desesperar, sobre estar mais em sintonia mesmo, no seu tempo das coisas, em paz, né? Meio que aquela história, aquela ideia de que o mundo tá pegando fogo e você tá ali dormindo num lugar que não tá sendo atingido, né? Você pensando, olha, não é nada a ser feito, a não ser esperar o fogo apagar, né? Então, até pode ter, sim, algumas coisas que de fora façam com que você fique em pausa. Algumas coisas de fora que venham mudar o rumo da sua vida, inclusive na carreira, tá? Então, algumas informações diferentes a respeito sobre alguns projetos que você faça que venham mudar o seu rumo. Mas eu acredito que tenham algumas surpresas mesmo durante essa semana. E a dica pra passar bem essa semana é o confiar que aquilo que é seu encontra um caminho até você e que você não precisa se desesperar por pressões de fora, do tipo, e aí? Já entregou esse trabalho? Já arranjou um emprego? Já fez 20 faculdades? Já não sei. Sabe? Não se desesperar por pressões externas e sim buscar aquilo que faz sentido com você, dentro de você. Tá? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um grande beijo. Se você escolheu o grupo 2 da Bornita, olha, eu sinto essa semana com um pouco mais de questões concretas, com um pouco mais de realização nesse mundo, nessa experiência 3D. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu, tá bom, quero viver o espiritual, mas e o material? Uma coisa não pode, não deve ser separada da outra, né? A experiência material também é espiritual. O problema tá quando a gente vive, acha que vive só uma coisa ou outra, né? A gente pode cair numa negligência muito grande. Mas, dito isso, assim, esse aspecto mais concreto, de quando a gente sente até uma segurança, né? Uma segurança... Ah, eu não... Tem pessoas que têm uma segurança dentro delas tão grande, gente. É sério. Eu não sei como que é o estilo de vida de cada um de vocês, mas... Como eu cheguei a viajar, assim, relativamente bastante na minha vida, eu observei muitas pessoas que são nômades, né? A gente tem os nômades digitais, mas enfim. Mas eu vi uma galera, assim, que, cara, você olha pra pessoa e fala, essa pessoa tá em paz, e não tem um lugar fixo, né? Não tem um trabalho fixo. Coisas que, normalmente, pessoas que têm muita terra no mapa buscam, né? E eu adoro ver vídeos sobre tiny houses, não sei se vocês já viram, mas eu adoro ver essas casinhas pequenas que precisam de criatividade pra você. Como que você faz tudo caber num lugar tão pequenininho? Eu não sei, porque eu acho incrível isso, essa criatividade, né? Do espaço que, teoricamente, é limitado, mas você vê que não, que é suficiente, muitas vezes, né? E a gente aqui... Então, no extremo oposto, você vê que tem vídeos de mansões que eu, particularmente, até esse momento da minha vida, posso falar com total verdade que não tenho vontade alguma de ter, de morar numa mansão, num lugar que não me traria um sentido de conforto, ou como se eu me perdesse dentro da minha casa, não sei. Mas essa sou eu, né? Com meu sol em touro ali, meio... Mas também com sérios Saturnos no mapa, então as coisas ficam mais, assim, confortáveis, né? Onde estão. Mas é isso, cada um com a sua visão. De qualquer forma, aqui é sobre trabalhar este... O que dentro de você traz segurança? Tem gente que... Segurança, olha, eu tô viajando e eu sei fazer tal coisa, então eu trabalho, faço uns frilas e vivo viajando. E esse andar pelo mundo me traz paz. Então, eu não quero... Não quero fechar o que é segurança pra cada um. Cada um tem uma visão diferente do que é segurança. Agora, se você, como eu, se sente seguro, podendo ter um... Né? Podendo ter um espaço que você fica... Você não vai ver pessoas todos os dias. Você vai ficar num isolamentozinho. Se você se sente seguro, assim... Se você tem que estar sempre viajando, sempre em movimento, isso pode te trazer um... Um desespero, né? Então, essa semana, eu sinto que você vai dar um passo importante pra tua segurança. praquilo que traz uma sensação de segurança na sua vida. Olha só que legal! E o que veio aqui? A Imperatriz. Bom, essa pedra bornita é uma pedra que... Claro, né? Acho que todo mundo associa ali o bornita, a bonita, a beleza, a belo. E eu acho, realmente, que é uma pedra muito linda. Porque o azul com lilás é uma combinação incrível, é uma combinação mágica que remete a um céu, né? Ao espaço sideral. E aí vem, assim, umas manchas de dourado, de meio que acobriado, trazendo também essa âncora pra terra. Então, eu acho incrível, né? Me traz até uma coisa meio de... Meio cidades... Cidades grandes, assim, também, à noite. uma coisa meio tecnológica, mas é muito bonita, né? E a carta que veio aqui é a Imperatriz. Então, falando sobre um passo importante pra tua segurança, com certeza. Olha só, essa Imperatriz, ela vem até aqui, ela vem... Como que fala? Ela vem retratada, grávida, né? É uma carta também muito bonita. Você vê que é uma pessoa que tem um coelho ao lado, tem o símbolo de Vênus, então, a reprodução é muito forte aqui. Claro, não tô dizendo que você vai entrar numa semana se reproduzindo, né? Mas você pode reproduzir alguma coisa sua, algo que, né, que se multiplique. Então, alguma coisa que você faça que dê um resultado importante, né? Mesmo aqui, acho que são... O que que é isso aqui? É trigo? Será? Enfim, tem essa ideia daquilo que, de uma forma nutritiva, é próspero, né? Então, tudo assim, é uma semana que pode te trazer mesmo uma aproximação de um lugar mais seguro que você sinta como segurança, que você veja, olha, é aqui que eu quero estar, é esse passo que eu quero dar, é pra cá que eu quero seguir, não é pra qual caminho que eu vou. Ah, é pra esse caminho que eu quero ir. Então, é uma semana que vai te trazer muito essa noção e a possibilidade de ir pra um caminho mais seguro. Olha, que interessante que veio o imperador aqui logo de cara do lado. E o imperador, ele é, assim, normalmente, de uma forma mais estereotipada, é aquela pessoa que quer dominar, né? Olha, eu quero controlar tudo, todos. Então, na via positiva, assim, porque pessoas são diferentes, então, todo mundo tem o seu lado bom, né? A gente precisa de uma pessoa que direcione. Se eu sou uma pessoa que não gosto muito de pensar no macro, eu preciso de ter alguém que tenha uma visão mais ampla. Se eu sou uma pessoa muito técnica e não quero fazer algo além do que é técnico, ali, de olhar diretamente pro meu trabalho, pra perfeição dele, eu preciso ter alguém que, de repente, me olhe e me venda, me traga uma forma de sustento. Então, o imperador é essa pessoa, né? Que tem essa capacidade, tem uma certa visão, é uma pessoa visionária pra expandir as coisas, os negócios, né? E, ao mesmo tempo, gosta também de ter toda uma estrutura familiar, filhos, né? Gosta de ter uma pessoa companheira ao lado. Enfim, é justamente o imperador de ser o próprio império. Essa carta, ela veio invertida, indicando que pode ser um momento que você, se, normalmente, em alguma área da sua vida alguém mandava ou tomava as rédeas da situação, essa semana você vai ter que tomar mais. E isso até é legal porque, eu acho que, conforme todos nós vamos crescendo, a gente se percebe, a gente percebe, nossa, como eu era imatura aqui, como eu não fazia noção da vida aqui e aqui, né? Eu acho que uma das coisas mais engraçadas é, porque quando a gente é criança, muitas vezes a gente quer crescer logo, e a fase da infância é tão curta, né? A gente, normalmente, né? Passa muito mais tempo velho, adulto, que eu quero dizer, na fase adulta do que na infância. E depois a gente tem saudade da capacidade de não ter responsabilidade também, que teoricamente na fase infantil a gente teria, né? Aquela liberdade de não precisar administrar uma vida porque é difícil também, é difícil administrar a vida, é difícil administrar uma família, administrar trabalho e até a vida de outras pessoas que dependam de nós, né? Então, o imperador, ele traz muita responsabilidade, assim, né? E ele pode, então, uma pessoa importante aqui na sua vida pode ou ficar um pouco mais ausente ou você pode sentir a necessidade de, não, eu acho que eu tô pronto, tô pronta pra assumir essa responsabilidade, então, o que eu sinto é alguém saindo de cena pra você ficar um pouco mais responsável e aí, lógico, são duas vias, né? Tanto um porque às vezes você vai provar uma experiência que você não tinha tido ainda, de ter uma responsabilidade que você ainda não tinha tido, então, uma novidade nesse sentido e às vezes porque você teria que entender mesmo, ah, eu tava criticando aqui essa pessoa, mas agora eu tô vendo como é difícil o trabalho que a pessoa tem que fazer, então, eu acho que mais ou menos nessa linha, né? Mas, de qualquer forma, é uma, eu acho que é uma semana que eu poderia dizer de crescimento, dois de copas, então, uma coisa legal também é que pode ser esse, esse, meio que uma pessoa saindo de cena pra que você assuma outras responsabilidades, faça outras coisas, pode não ser algo negativo, de jeito nenhum, pode ser um super acordo mesmo, uma outra coisa é que alguém pode ficar a serviço seu, então, se antes havia assim, ah, eu fazia muito por outro, né, pela pessoa, agora, pode ter um pouco, meio que uma pessoa importante, pode ficar levemente submissa a você, e aí eu digo num sentido totalmente positivo dessa palavra, né, sabe quando, ah, a pessoa tá precisando dos meus cuidados, então, eu estou aqui à disposição, né, acho que, melhor, um termo melhor do que submisso seria, estou à sua disposição, tá, alguém estará à sua disposição pra te ajudar em algo importante, algo que você precise, basta uma conversa franca, basta que você exponha, olha, eu preciso disso, você me ajuda, e aí você vai ter o apoio, vai ter alguém caminhando com você, uma outra coisa pra algumas pessoas pode ser um passo importante dentro de uma relação mesmo, tá, é, não é, isso pra, não é pra todo mundo, mas, pra aquelas pessoas que já estão dentro de uma relação, pode ter um avanço nesse sentido. E a gente tem o Eremita, que também fala bastante, acaba falando um pouco sobre uma pessoa saindo de cena, e outra coisa que pode acontecer, é, que como alguma coisa se estabelece, né, então, por exemplo, vamos supor que havia um concurso, e aí, alguém ganha, então, acaba que todos os outros concorrentes saem de cena, e você consegue ter o seu lugar, o seu lugar, é, estabelecido, né, ou então, vamos supor que você estava tentando muito uma coisa já há muito tempo, e aí você consegue, e alguns problemas são enviados pra longe, é, às vezes, pra alguns, assim, eu não gosto muito de ir pra essa linha super negativa, porque eu acho que não faz sentido nenhum a gente ficar, através do discurso, propagando, dando continuidade, num sistema de competição, né, então, quando a gente fica falando muito, ai, que a pessoa tem inveja, não sei o que, sendo que esse tema, ele tinha que ser, né, conscientizado, ou, assim, se a gente fala menos, ou fala quando necessário, mas, não acha que sempre é isso que tá acontecendo, entendeu, se a gente, né, parar pra, não, não é isso que tá acontecendo, mas, enfim, algumas pessoas ali, que podem ter sido um, um obstáculo, uma dificuldade, às vezes uma inveja, podem ficar afastadas mesmo, que você consiga resolver, se sentir feliz, né, durante essa semana, e além, lógico, mas que tenha um passo importante pra uma felicidade aqui, então, espero que seja uma ótima semana, um grande beijo. Se você escolheu a turmalina negra, essa semana, é uma semana bastante poderosa, né, toda vez que, eu adoro aqui esse, essa pedra, esse cristal, toda vez que eu, é, me conecto com ela, é porque, realmente, eu vou precisar de uma proteção maior, eu vou precisar entender mais, né, entrar nessa força de poder, de entender meu poder, minha proteção, então, com certeza, é uma semana que você vai, é, estar mais em sintonia com o seu poder pessoal, né, de sentir uma fortaleza, você pode ter visto algumas coisas, dentro da sua casa, queimarem, ou, você perdeu algumas coisas, ou quebrou, alguma coisa quebrou, você perdeu uma situação importante, enfim, você pode ter passado por uma, por um corte, uma finalização, uma perda importante, e agora, é o momento de, restabelecer, um pouco, o seu, poder pessoal, e, gente, olha, a leitura, essa semana aqui, ela tá, muito sintonizada, porque, eu não vejo as cartas, definitivamente, e, as palavras, elas estão, mas, muito, precisas mesmo, com o significado, você quer falar, de poder pessoal, é uma rainha de paus, né, então, e também, outra coisa, me vem, nesse grupo, o lado mesmo, do ocultismo, o lado místico, a magia, a manifestação, a força do pensamento, né, as formas pensamento, porque, uma coisa que eu aprendi, muito com a minha mãe, é a questão de que, aquilo que a gente pensa, também é uma forma, de, de existência, então, o pensamento, ele não é porque, ah, eu tô, eu não fiz um negócio, por exemplo, eu não, não roubei, mas eu fiquei pensando em roubar, fiquei pensando em ter o que era de alguém, pra mim, se a gente fica pensando desse jeito, assim, negativo, a coisa, ela, ela tem uma existência, no campo das ideias, mas, existe uma coisa chamada, forma pensamento, e que acaba, criando toda uma atmosfera, ao nosso redor, toda uma redoma, negativa, né, ao nosso redor, então, por isso que o pensamento, ele também é um lugar de cuidado, é como se fosse uma dimensão de existência, a cabeça, a gente também existe ali, né, então, é uma semana que, você vai ter muito contato com magia, com manifestação, com força do seu pensamento, então, usa essa força, pra, de fato, abrir os seus caminhos, como uma rainha de pausa, é totalmente capaz, né, não entra no negativo dessa carta, porque, o negativo do naip de pausa, é sempre quando a gente fica, muito, quando a gente se perde, nas nossas capacidades, quando a gente percebe assim, caramba, eu fiz isso acontecer, aí pronto, aí vai subindo a cabeça, cabeça, sou eu, sou eu, sou eu, tá, então, mas eu não sinto que é uma energia negativa, a carta, ela veio na posição certa, etc, então, você pode perceber, que você é capaz de mudar, algumas coisas que você queira mudar, que você é capaz de, né, de, realmente manifestar, e muitas vezes, só com a força do pensamento, então, você se percebendo assim, usa isso, pro melhor, com certeza, sempre, né, a gente tem um 5 de paus, olha só, lembra, no comecinho aqui falei, que é uma semana que você vai ter que exercitar, a proteção, o poder pessoal, e pra exercitar esse tipo de coisa, o que que o universo faz com a gente? Coloca nos embates, né, coloca ali, umas conversas, truncadas, coloca desentendimento, coloca, muitas vezes, pessoas que, gratuitamente, nos atacam, e tudo isso, é um teste pra gente, como se a nossa vida fosse um grande jogo com fases, né, e a gente vai passando por cada fase, e tem os prêmios, mas tem também os desafios, ficam mais difíceis, isso é normal, cada vez mais, a gente também tem essa ideia aí, que eu acho que todo mundo tem, de que quanto maior o poder, maior a responsabilidade também, e maior as pessoas que vão, as pessoas e situações que vão, se mostrar contrárias, né, então, é aquela, acho que um exemplo clássico é, como a gente pensa que uma pessoa famosa, antigamente, a gente pensava muito isso, só de que antes de ter uma internet tão disseminada assim, havia uma atmosfera maior, né, do, uma coisa mais, não sei, um encantamento maior sobre a figura, tão distante ali da celebridade, né, e, e acho que havia esse endeusamento maior também, mas a gente não via, como pelo menos eu acho que a gente vê hoje, o lado B colateral de você ter fama, principalmente se você ainda tá em crescimento, ou não tem um apoio, ou não sabe como lidar, porque você tá exposto a qualquer tipo de pessoa, que entende ou não a pessoa, que gosta ou odeia, né, então, quantas pessoas não foram, quantas pessoas queridas por tanta gente, não foram, às vezes, assassinadas, né, pessoas que foram muito queridas, e também, né, odiadas a ponto de acontecer isso, por exemplo, John Lennon, né, ou, enfim, coisas assim, então, você tá, quando você tá muito exposto, você também, corre um grande perigo, então, é uma semana que fica nesse sentido, se você se expõe muito, e se, e meio que, ó, não tô dizendo que você vai fazer isso, às vezes a gente passa essa imagem, tá, então, se você se expõe muito, ganha algo, pela inteligência, porque que não é a sorte, tá, você faz algo pelo seu mérito, e aí você se vangloria muito disso, de qualquer maneira, às vezes, se expondo demais nas redes, ou falando alguma coisa, do tipo, ah, isso aí foi fácil, né, meio que, desdenhando com uma brincadeira, que às vezes pra você é uma super brincadeira, mas pra outra pessoa é vista com desdém, então, você pode ter algumas pessoas, de fato, querendo atacar você aqui, querendo uma certa, querendo um certo embate, por isso que é legal exercer a proteção, essa semana, inclusive usar os seus cristais pretos aí, pretos e vermelhos, olha, mais uma carta de proteção, então, é legal, até o momento, o que eu acho legal, é que, todas as cartas indicam que você realmente, vai se proteger, então, aquela ideia de, isso aqui eu não falo, isso aqui eu não quero falar, estou fechado, estou fechada, não quero contato, não agora, né, então, inclusive, algumas coisas que, se você puder, por exemplo, adiar, né, às vezes, abaixa o, como que a gente chama, espera abaixar a, ah, não é bem, abaixar a poeira, eu acho que fala, né, a gente espera abaixar a poeira, e aí, um segundo momento, vai ser uma outra cabeça aqui, né, então, sabe aquela história de, tipo, tem algo que está se tornando acalorado, deixa eu recuar, e depois eu tento uma segunda vez, mesmo que seja difícil, mas, tá, então, é aquela coisa de ter que lidar, mesmo, você vai ter que lidar com os dragões, e para lidar com o dragão, né, você tem que tomar cuidado com o fogo, é isso, é um pouco essa semana, é isso, e acho que uma dica para você, esse recuo é importante, o recuo, não estou vendo que está ficando, que aqui está indo para um lado que não é, melhor eu dar um tempo, né, até, dar um tempo, assim, vamos ter um, um tempinho de 10 minutos, porque, é interessante, ah, vamos dar uma trégua de 10 minutos, daqui a pouco a gente volta para a discussão, acho que essa é uma coisa importante, essa semana, e, legal, a gente fecha de uma forma muito boa, a gente tem uma rainha de ouros, e aqui, pode ser que, uma coisa interessante, que você precise fazer essa semana, seja, transformar, toda a sua ousadia, o seu poder pessoal, né, esse magnetismo, olha, é uma semana, que você pode atrair muitos olhares, mas, pode atrair muitas pessoas trevosas mesmo, tá, então, aquelas pessoas assim, que estão de olho em você, porque você, enfim, você, fez alguma coisa muito difícil, tipo, renasceu das cinzas aqui, uma coisa fênix, tá chamando atenção de outras pessoas, que são mais trevosas, e você tem que tomar esse cuidado, então, olha, deixa eu me proteger, enquanto não vira, né, eu, tá bom, que eu tô lidando com pessoas assim, alguém tem que lidar, mas eu não posso voltar para o lugar, que eu já saí, tá, então, é interessante, é como se você tivesse que transformar essa sua energia atual em ouro, tá, então, de alguma forma, você precisa transmutar ali toda a potencialidade, o seu espírito de luta que você tem ou teve antes, é você tornar isso de uma forma mais institucionalizada, mais concreta, e não você sozinho ou você sozinha dando a cara a tapa, sabe, então, tem até uma coisa de achar novos meios, de, de se sentir seguro ou segura, é um pouco diferente do que eu falei no grupo anterior, tá, mas aqui até a proteção mesmo da sua existência, porque pode ter um pouquinho de gente aí obcecada por você ou, né, obcecada pelas suas histórias ou coisas, ou algo importante que você tenha feito, tá, então você pode estar com algumas pessoas, por um lado, olhares interessados em você, e por outro lado, pessoas interessadas em, em alguma coisa que você realizou, que você fez, né, tá, então, é, assim, pra alguns pode até ser, eu tenho, o que que eu preciso pra me proteger na justiça, tá, então, é uma semana, não, fique muito protegido, protegida, não dê bandeira nenhuma, né, é, esteja aí, bem atento, atenta, e busque uma proteção, uma coisa, assim, como eu falei, vias, que sejam, que não é você sozinho, você sozinha no mundo, entendeu, busca uma coisa que seja mais concreta, pra trazer essa proteção, então, espero que vocês tenham uma ótima semana, um grande beijo.